Amigo de Uruçuí, me encontro aqui na rua Tucoelho, bairro fogoso, onde o prefeito prometeu mandar em Pissarra enquanto resolve o problema e está cumprindo com a sua palavra. Aí está a Pissarra e a patroa vai espalhar logo mais, a rua que estava intransitável aqui no bairro fogoso e está sendo resolvido o problema do calçamento dessa rua. Obrigado.